Não, você não escalou até o topo deste vulcão para perder a melhor parte. Você quer ter a visão com que sempre sonhou a vida inteira. Não vai deixar que algumas grades de proteção o atrapalhem, mas... Ups! Você caiu dentro dele! Então, o que acontece agora? Ok, digamos que você está caindo. O que ocorrerá imediatamente é que começará a mexer os braços como um pássaro. Por que está fazendo isso? Não está ajudando! Não se preocupe, a culpa não é sua. Vou explicar um pouco, mas vamos seguir por enquanto. Você também terá uma enorme descarga de adrenalina desde o início. A adrenalina é o hormônio liberado pelas glândulas supra-renais quando o sistema de alarme do seu cérebro percebe o perigo. Isso aciona o reflexo de bater ou correr do seu corpo. Confie em mim, você já está bem familiarizado com essa função. Como sempre que você foi pego fazendo algo errado, embaraçoso ou extremo, seu coração começou a acelerar, as palmas das mãos a suar e seu rosto a ficar vermelho. A mesma coisa aqui, apenas as proporções são muito maiores. Você imediatamente sentirá seu coração acelerar, ficando mais rápido. Os açúcares no seu sangue irão se decompor e sua respiração ficará mais rápida. Respirar mais rápido significa que mais oxigênio vai para o cérebro e os músculos. Seu foco ficará mais nítido e você mais forte. Em outras palavras, seu corpo entrou no modo de sobrevivência e, como você descobrirá em breve, está próximo ao sobre-humano, que não é o modo super-homem, infelizmente, meu amigo. Essa parte de bater ou correr não é literal. Só se você tivesse um propulsor a jato. Espere, não, ele derreteria. As temperaturas dentro de um vulcão podem atingir cerca de mil graus. Isso significa que praticamente qualquer coisa, exceto titânio ou platina, que não derretem até atingirem 1.600 graus, vai pingar, 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 até virar nada. Sem um propulsor a jato, você precisa pelo menos de um macacão de titânio, porque sua pele e músculos não tem um ponto de fusão tão espetacular. Não que isso realmente importe, você já estaria desmaiado de qualquer maneira ao cair em um lago borbulhante de destruição laranja. Pensando bem, como chegou a boca desse vulcão em primeiro lugar? Você respiraria dióxido de carbono e enxofre, que, desculpe ter que dizer isso, seus pulmões não aguentam. E desmaiaria por falta de oxigênio antes mesmo de chegar perto da borda. Tudo bem, faremos isso hipoteticamente. Sem propulsor a jato e sem traje de titânio, a gravidade o puxa cada vez mais e mais para perto daquele lago em chamas. Você deveria estar atingindo fundo a qualquer momento agora, mas olha isso, fundo de magma. Você está batendo os braços e, é claro, não começou a voar. Mas você parece engraçado, quase como um macaco caindo de uma árvore. Sim, instantaneamente agitamos os braços quando caímos, porque isso ajudava nossos ancestrais primatas. Pelo menos de acordo com a teoria da evolução de Charles Darwin. Ela afirma que, mesmo antes de os seres humanos viverem em cavernas, eles eram mais parecidos com nossos primos macacos, provavelmente vivendo em árvores. Então, quando caíam, automaticamente agitavam os braços para aumentar as chances de pegar um galho. Essa manobra os salvava não apenas de se espatifarem no chão, caindo de grandes alturas, mas também de aterrissarem no prato de jantar de um leão ou de um tigre e dentes de sabre. Gerações depois, o instinto de agitar os braços persiste. E, boas notícias, isso pode salvá-lo quando você cair nesse vulcão. Quanto mais você move os braços, maior a probabilidade de agarrar nas bordas. Nessa situação terrível, aterrissar em uma borda é sua melhor chance de sobrevivência. Você pode pensar, Pelo amor de Deus, eu não consigo nem fazer flexões. Como é que vou içar meu corpo inteiro até uma borda com esses braços de macarrão? Não se preocupe. Aqui é onde os poderes sobre-humanos entrarão em ação. Com as veias cheias de adrenalina, as pessoas comuns superam os leões famintos. Os pais levantam carros para salvar seus bebês. Com um pouco de sorte, você pode agarrar-se a essa borda e escalá-la como um soldado sobre o qual falarei depois, que caiu em um vulcão ativo no Havaí. Por que existem essas bordas dentro dos vulcões, afinal? Bem, sabe aqueles degraus nas montanhas? Os vulcões são essencialmente montanhas, só que ocas, com um monte de gás tóxico e rocha quente derretida. Eles são tão rochosos e acidentados por dentro quanto por fora. Mas o que acontece se você não encontrar uma borda? O que posso dizer? Você está frito! Ok, tudo bem. Vamos imaginar que você é um robô, para que não precise se preocupar em se transformar em nada antes mesmo de chegar ao fundo. Vamos nos concentrar mais no... Trajeto. E na aterrissagem. Em resumo, não espere cair como uma bala de canhão em uma poça de lava, no estilo épico. E esqueça aquela coisa de pousar, e então ir afundando cada vez mais e mais, como areia movidiço ou algo assim. Não, você vai pousar em um monte de magma. Na verdade, colidiria com ela. Ainda bem que fiz de você um robô, porque se ainda fosse humano, a força seria suficiente para fraturar os ossos. O que eu quero dizer é, pense nisso. A água parece concreto quando você cai de uma altura considerável. Bem, magma é simplesmente uma palavra chique para rocha líquida. Mas não deixe a palavra líquida enganá-lo. E esse material é espesso. Não, você não vai ricochetear como um trampolim, mas também não vai afundar. Apesar da incrível velocidade no impacto, você só causará um leve abalo, se não realmente flutuar. Ou melhor, a sua versão robótica construída em titânio. Como um mero humano, a única coisa que alguém veria no impacto seria uma chama. Ei, mil graus é bem quente. Mas, mesmo meros humanos, podem sobreviver caindo em um vulcão. Um carregador Maasai, caiu em um vulcão da Tanzânia em 2007, e viveu para contar a história. Não se engane, ele não saiu intocado pela rocha derretida, mas sobreviveu. É verdade que esse vulcão na Tanzânia é cheio de um magma de carbonatito super raro de apenas cerca de 500 graus. Sim, isso ainda é extremamente quente, mas na Magmalândia é absolutamente frio. Parece um milagre, mas, com uma pequena ajuda da nossa velha amiga adrenalina, o homem conseguiu sair. Embora nunca seja legal cair em um vulcão, sem mencionar que é quase impossível chegar à boca sem um traje térmico especial, há mais uma história que eu gostaria de compartilhar com você. É sobre um homem que sobreviveu à queda dentro de um bem quente. Em maio de 2019, um soldado de 32 anos pulou o parapeito de Kilauea, um vulcão em escudo ativo no Havaí. O Kilauea entrou em erupção apenas alguns meses antes, então supõe-se que as pessoas seriam mais cautelosas, mas por alguma razão, ele provavelmente foi muito mal aconselhado. O soldado cometeu o grave erro de parar muito perto da boca da besta. Foi quando a terra desmoronou sob suas botas e ele foi para baixo. É por isso que a coisa mais importante a ter com você, se cair em um vulcão, ainda mais que a adrenalina ou um macacão de titânio, é uma testemunha. Para a sorte deste soldado, as pessoas que estavam do lado correto da grade protetora alertaram as autoridades imediatamente. Sorte também que o homem estava fisicamente apto. Era um soldado, afinal. Não necessariamente dos mais inteligentes. Ele conseguiu aterrissar em uma borda estreita e, graças a Deus, essa borda não desmoronou embaixo dele como a da cratera. Ele não poderia escalar, no entanto. Caindo tão rápido daquela altura, não tinha condições de sair sozinho. Ai! Lembre-se, mesmo que você consiga aterrissar em uma borda sem quebrar nada, sair de um vulcão não é tarefa fácil. Ele pode ser íngreme ou o caminho pode se desintegrar sob seus pés. Em resumo, para sair, você quase certamente precisará de ajuda. Felizmente, enquanto você estava caindo, seus instintos aumentaram e o fizeram gritar. Gritos alertam as testemunhas e elas podem pedir ajuda. E quanto ao soldado? Demorou mais de duas horas, mas uma tripulação ousada entrou na cratera e o resgatou. Ele foi retirado com segurança e um helicóptero o levou para o hospital. Acontece que a ideia de entrar no vulcão não foi das mais felizes. Tudo isso deve lhe dar esperança, mas também ensinar uma lição valiosa. Quando se trata de grades de proteção, elas são colocadas por uma razão. Então, fique do lado certo. E ei, quando se trata de vida, fique do lado incrível. Viu o que eu fiz lá? Curta se aprendeu algo novo hoje e compartilhe o vídeo com um amigo. Você vai encontrar muitos outros como esse. Basta clicar no da esquerda ou no da direita e aproveitar. Ei, até a próxima! Até a próxima!